Você mulher já imaginou conhecer o rio Garças através de uma pescaria feminina? Um grupo de mulheres aqui do município realizam pela segunda vez a expedição Elas no Garças. Na primeira edição a gente desceu o rio, brincou, pegamos bastante peixe, não sei se vamos pegar esse ano com as nossas canoas rosas, mas foi bem legal, o evento está crescendo bastante e eu espero que esse ano de 2024, nessa segunda edição, a experiência possa ser cada vez melhor. A segunda edição da pescaria feminina aqui no município de Alto Garças conta com a presença de 14 mulheres, delas três são de fora do município. O grupo irá percorrer aproximadamente 30 quilômetros e para que esse percurso aconteça, elas contam com o auxílio dos seus companheiros e parceiros. Esse ano a gente desce em cinco barcos, são cinco homens que vão acompanhar o trajeto, nós somos 13 mulheres, então vai o pirangueiro para cada barco, para dar essa assistência aí para a gente e a gente tem também a nossa equipe de apoio, que é formada pelos nossos esposos, namorados das integrantes mesmo, que fazem o nosso apoio por terra. A gente tem recebido bastante apoio da prefeitura municipal, eles têm aí ajudado bastante a gente com essa expedição nossa, está crescendo muito, a gente tem só a agradecer mesmo. A expedição possibilita às suas participantes a oportunidade de conhecer as belezas do Rio Garças, como destaca a Amanda, que participou da primeira edição e segue entusiasmada para a segunda. A pescaria é uma coisa assim, que todo mundo fala que é coisa de homem, né? E na verdade hoje em dia acabou isso. Nós mulheres precisamos sim pescar, mulher pesca sim, mulher pega peixe sim, vale a pena, é uma emoção única. Nós temos um rio maravilhoso na nossa cidade, quem não conhece tem que conhecê-los. É incrível, incrível a sensação de estar vendo a natureza, a gente vê tantos animais. É gratificante poder estar participando disso com a Roseli, me chamou na primeira edição, estou aqui na segunda, pretendo estar em todas, né? Se Deus quiser. E bora pescar, né gente? Fabiana irá participar pela primeira vez. Após ver o sucesso da primeira edição, despertou nela o interesse em participar da pescaria feminina. Eu vi a primeira edição que foi top, foi maravilhoso, eu falei, não, essa eu quero participar. Não tenho muita experiência, mas assim, a equipe é muito unida, então dá todo o apoio. E as meninas, eu falei, não, vou nessa. Sem contar também que é o momento de conhecer o Rio Garças. Sim, sim, e eu moro aqui, faz 15 anos, eu ainda não conheço o Garças, não conheço. Então vai ser assim, uma experiência nova para mim ir na pescaria e uma experiência de estar conhecendo o Rio Garças. E para as mulheres que se interessarem em participar da terceira edição, que já está prevista, é preciso ficar atenta, porque já existe fila de espera. Assim que a gente termina a segunda edição, no próximo mês a gente já lança a terceira edição, e aí a gente já começa a abrir as vagas. E aí quem tem interesse precisa já entrar em contato com a gente para garantir sua vaga. A gente já está com oito mulheres na fila de espera, então a gente precisa continuar o projeto dos barcos. Então quem tiver interesse de participar, nos postzinhos que a gente posta, tem um telefone de contato, meu nome, Roseli Araújo, e lá tem um telefone de contato, é só entrar em contato e a gente vê o que pode fazer para estar colocando mais essas mulheres aí para pescar. A gente tem um carro importado.